Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eliana, aqui ó, a minha filha Ariana, tá? Hoje nós vamos aqui a... Vou explicar pra vocês aqui como a gente faz aqui o nosso tutu a mineira aqui, viu? A Ariana que vai ser minha ajudante e ela também vai aprender com vocês, tá? Agora que eu vou apresentar aqui, ó, o que a gente vai gastar, tá bom? Ó, eu já deixei batido aqui o feijão, aqui nós colocamos 500 ml de feijão e acrescentei com a água até a gente ficar nesse... bem batidinho aqui, ó, depois eu vou explicar pra vocês a farinha. Nós vamos usar farinha de mandioca torrada, nós vamos usar couve, ó, bem picadinha, tá gente? Eu gosto dela assim, eu... pra quem conseguir picar ela assim fininha, nós vamos usar bacon, calabresa, linguiça, ovos, torresmo, pimentão, cebola, cebolinha e salsinha e a massa de tomate para o molho, tá? Porque o nosso tutu a mineira aqui, ele vai o molho, tá bom? Então, aqui, gente, ó, eu bati o feijão e a Ariana aqui agora... Eu vou colocar aqui... a medida que a gente tá parindo aqui pra gente colocar aqui, ó... Ela vai ser no olho, tá? Não tem uma medida certa não, tá bom? Porque aqui eu tô fazendo só um liquidificador de tutu, aí que cada um aí vai fazer uma quantidade aí na sua casa aí, tá bom? Aqui eu tô fazendo mais ou menos pra seis a dez pessoas, tá? Gente, eu gosto de bater a farinha aqui, porque na hora que for colocar lá, pra ela não empelotar, tá bom? Então, ó, ela tem que ficar mais ou menos aqui nessa consistência aqui, porque na hora que ela vai pro fogo, ela vai engrossar. E se precisar de colocar mais um pouco, a gente coloca lá. Aqui, ó, eu já tô adiantando aqui, ó, o bacon e a calabresa. Já tá fritando aqui pra gente fazer o tutu. Aqui, ó, eu já deixei aqui, ó, já deixei a linguiça frita. E aqui eu vou deixar aqui pra Yana poder, e ficando ela pra gente ali. E eu vou precisar dessa panelinha aí, tá, Yana? Pra poder, pra gente fazer o olho. Enquanto aqui o bacon e a calabresa vai fritando aqui, nós vamos colocar aqui a panela pra gente começar aqui, ó, a fazer o molho aqui, tá? Aqui, ó, é uma gordura caipira, tá? Que o Ítalo trouxe pra mim. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de gordura, só um pouquinho, tá? Pro molho. Aqui, ó, vou usar alho. Esse alho aqui, ó, é... É alho batido aqui, tá? Alho sem sal. E vou deixá-lo fritando aqui. Aqui agora, a linguiça, calabresa e o bacon já tá frito. Eu vou escorrer aqui a gordura, tá? Porque aqui tem muita gordura. E vou aqui, deixá-la... Aí, nós vamos agora afogar o tutu. Vou colocar pouco alho, porque esse alho aqui, gente, ele tá sem sal. Então, tem que tomar muito cuidado aí, porque a calabresa, ela solta muito sal, tá? Porque na hora que você terminar de fazer o tutu de vocês aí, pra não poder ficar salgado. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, aqui, gente, ó, eu ralei a cebola e o pimentão, pra quem não gosta, só pra dar um saborzinho aí no nosso tutu, é só pra não... Pra quem não gosta, nem vai perceber que tem cebola e o pimentão aqui, tá bom? Aqui agora, ó, a gente coloca o feijão, batido com farinha já. Olha aqui como é que você já engrossou, ó, vou precisar de água. Vou colocar água aqui, ó, pra poder ralear. Aqui, gente, ó, agora nós vamos fazer o molho aqui para o tutu, tá? Nós vamos colocar o molho. De massa de tomate. Vamos dar uma folgadinha nele aqui. É só a massa de tomate com o alho. E um pouquinho de sal. Só um pouquinho, porque nós vamos colocar aqui um pouquinho de calabresa. E na hora que começar a ferver aqui, a calabresa, ela solta muito sal. Aí nós vamos colocar aqui no molho. Vou colocar aqui, gente, ó. Muita gente não gosta não, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó. Só pra dar um saborzinho mais gostoso aqui no nosso molho. Um pouquinho de sazão. Aí deixa eu ferver um pouquinho o molho. E aqui, ó, o tutu tá aqui no fogão terminando aqui de... De cozinhar aqui a farinha. Aí agora aqui nesse feijão, gente, nós vamos colocar aqui, ó, o restante aqui da calabresa e do bacon. Pra dar um sabor mais gostoso aí no nosso feijão. E vou colocar aqui um pouquinho de linguiça caseira, tá? E vou deixar o restante aqui. Aí o nosso tutu aqui, ó, já começou a engrossar. Pega uma colherzinha pra mim, uma colherzinha de sopa. Deixa eu ver como é que tá o sabor aqui, se tá com sal. Aqui, gente, ó, a calabresa, ela vai soltar bastante sal, tá? Então não pode colocar muito sal. Aí nós vamos colocar um pouquinho de sal, porque tá faltando ali... Mesmo com a calabresa soltando sal, vai faltar mais um pouquinho aqui. Aí, gente, ó, aqui o bacon e a calabresa também contêm sal. Então, por isso que vocês não podem colocar muito sal no tutu, porque na hora que for colocar o molho por cima do nosso tutu aqui, pra não ficar salgado. Aqui, gente, olha aqui, o tutu agora aqui, ó, ele já cozinhou. E agora aqui, ó, ele já tá no ponto, tá? A gente, ó, ele tem que ficar nessa consistência aqui, tá? Ele não pode ficar muito duro, porque na hora que vocês, na hora que for servir aqui, a tendência dele é engrossar cada vez mais, tá? Então aqui, ó, o tutu já tá pronto. E nós vamos despejar. Nós vamos colocar aqui, ó, uma vasilha aqui, uma gamela. Ó, gente, aqui agora, nós vamos colocar aqui no molho a cebola. A cebola eu cortei ela aqui, ó, em rodelas. Ó, por que que agora que eu tô colocando a cebola? Porque a cebola, ela vai ficar no molho por cima e ela não, eu não quero que ela murcha muito. Então eu vou tirar, colocar ela aqui só pra poder tirar um pouquinho da acidez dela. E na hora que o pessoal for comer, quem não gostar, dá pra tirar a cebola, tá? Por isso que eu vou colocar a cebola e o pimentão aqui, ó. É só pra não poder, eu não quero que ele fica, aquela cebola toda murcha. É só pra poder tirar aqui um pouquinho da acidez dela e eu quero que ela continue firme. Agora, gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, o restante da linguiça por cima do nosso tutu amineiro aqui. Essa linguiça é caseira, viu? Linguiça de porco caseira. Vou colocar aqui, ó, o nosso molho que já tá cozido. Aqui por cima do tutu. Aí, ó, tá vendo como é que a cebola, gente, fica aí, ó, só por cima. Aí, pra quem não gosta de cebola, dá pra tirar a cebola. Fica mais fácil de tirar. Agora, nós vamos colocar a couve. Primeiro a couve, tá, gente? A couve bem cortadinha aí, bem fininha. Nós vamos colocar a couve aqui toda por cima do nosso tutu aqui. E a couve é cru, tá, gente? O próprio vapor aqui do tutu, como ele tá quente, ele já dá uma cozidinha na couve aí. Então, não precisa afogar a couve aqui, não. Colocar aqui por cima do tutu. A couve. A cebolinha. Um pouquinho de cebolinha. E um pouquinho de salsinha. Agora, nós vamos colocar os ovos, tá? Os ovos cozidos. E, pra finalizar, nós vamos colocar aqui, ó, torresmo, tá? Torresmo aqui é essencial, tá? Todo mundo gosta de tutu aí com torresmo aí. Não pode deixar de faltar o torresmo. E aí, gente, ó, aqui tá, ó, o nosso tutu a mineira. Gente, não tem ninguém que não goste. Ó, todo final de ano aí, ó, o tutu é por minha conta. Todo final de ano que a gente encontra, o tutu sempre é por minha conta. Porque aqui não tem ninguém que eu não elogie esse tutu aqui, viu, gente? É simples. Vocês viram que é fácil de fazer. E tá aí uma dica pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Vai lá no meu canal, inscreva, curte. E me segue lá no Instagram, tá? Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.